Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, não esqueça de deixar o seu joinha. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo de comprinhas do mês agora de abril. Eu vou mostrar pra vocês. Essa quarentena tá difícil, né, gente? Então, quem tem criança em casa sabe, né, que esses meninos é um sato sem fundo, né? Então, eu comprei muita coisa pra eles. Comprei aqui essas pipoquinhas, gente, saiu R$0,45 cada uma dessa pipoquinha aqui. Comprei o Eiffel, essa cobertura aqui de chocolate pra sorvete, cookies, que a Alice gosta bastante. Essas pelinhas aqui, ó, goiabada. No final do vídeo eu falo o valor pra vocês, tá bom? Comprei macarrão, essa caixinha aqui de chocolate, uma cebolinha verde, cravo da Índia, gente, que eu tava precisando demais, tempero, rosquinhas, mais um tipo de pelinha aqui, gente, ó. Não falei pra vocês conhecem. Biscoitinho de polvilho, gente, que eu amo. Cebola de cabeça. Esses aperitivos aqui de... Esse é de churrasco. Um de pimentinha. Comprei duas latinhas de... Como é que fala aqui? É sardinha. Essa caixinha aqui de achocolatado, que a Alice e o Matheus gostam muito. Pra ter um docinho na dispensa, gente, comprei esse aqui, ó. Essas paçoquinhas. Neston. Maionese. Dois pão de fornos. Esse aqui da Baldino eu gosto muito, gente. Um bom brilho que já tinha acabado. Aqui já é a parte de limpeza, né? Creme dental também, já tinha acabado. Pedra sanitária. Eu comprei esse creme aqui da Monange, gente. Estava R$ 9,90 lá. Eu achei um precinho bom, super cheirosinho. Eu gostei muito. Vou ver se ele é bom. Comprei aqui esse sabão líquido, gente. Água sanitária. Álcool. Dessa vez eu consegui achar o álcool gel. Comprei dois. Comprei um álcool líquido. Essa essência aqui, ó. Uma delícia, gente. Dá uau. Então, essas são as comprinhas mais brutas, né? Eu vou mostrar o frio, os frios pra vocês. Então, esse é espaço na mesa ali, gente. Eu comprei dois presuntos ralados. Tô gostando muito, gente. Comprei esse pacote aqui de tirinhos de frango, da Pissipap. Esse aqui de nuggets, da Perdigão. Muito bom, gente. E comprei três pacotes de pão de queijo. Três não, gente. Comprei quatro pacotes de pão de queijo da... Dessa marca aqui, da Mo... Maqui. Maqui, é. Aí, comprei também esse iogurte aqui, da Batava. Ele é uma delícia, gente. Grandão. Comprei requeijão. Desculpa, gente. Eu não tava pôndo na mesa, porque tá sem espaço aqui na mesa. E as bancadas da cozinha estão todas ocupadas. Aí, comprei uma fruta cristalizada. Tem até um trechinho aqui de baixo. Deixa eu ver aqui. Ela é baratinha. R$2,57. Comprei da Noninho. Ketchup, gente. Que já tinha acabado aqui em casa. A gente gosta muito desse aqui. Comprei dois da Noninho. Comprei um iogurte. Comprei passas. Essa castanha aqui, gente. Muito boa. Só que são caras, né, gente? Nossa, cara demais um tiquinho de castanha. E um pote de sorvete de chocolate. Bom, gente. Essas foram minhas comprinhas. Hoje eu não vou aparecer, não. Tem mais umas coisinhas que eu comprei ali. Mas eu vou mostrar em outro vídeo. A minha comprinha, gente, ficou em R$680,00. Lá no Vila é Forte, viu? Bora lá ser feliz. E correr atrás dos sonhos. Me diga aí o que vocês acharam dos produtinhos. Eu achei os preços lá bem salgadinhos, viu, gente? Então, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.